Oi, pessoal! No vídeo anterior a esse, eu trouxe para vocês o verbo to be. E agora eu vou trazer para você um exemplo de outros verbos, né? Qual que é a diferença, se diferencia do verbo to be, se é muito diferente, o que é que muda? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, tá bom? Lembra aquela parte que ficou embaixo, eu não expliquei no vídeo anterior? Eu vou estar mostrando para vocês agora. Então, bora para a ilustração. Então, eu trouxe aqui para vocês, aqui em cima, está o exemplo que eu falei para vocês mais cedo do verbo to be. E aqui, outro verbo. Então, já os outros verbos não mudam tanto quanto o verbo to be, porque todos aqui se pronunciam de forma diferente. Se o sujeito é I, you, he, she, aí já muda. Já os outros verbos, apenas a forma para he e she é diferente. Então, aqui, I have, eu tenho. You have, você tem. Não mudou. Agora, he e she, has. Ela, ele tem. Vai falar has, né? Has. Porque A pronuncia como E em inglês, né? Então, she, he, has. Ele, ela tem. I have, eu tenho. You have, você tem. He, she, ele ou ela tem. Tá aqui, tá? O sujeito. Vocês podem ver aqui, ó. I have, you have. He, she, has. He, she, has. Então, somente he e she que vai mudar no verbo ter. No verbo tem, tá bom? Então, no verbo ter, somente a pronúncia de he e she que muda. Então, dá para memorizar bem essa parte que está bem simplificada. I have, you have. Eu tenho, você tem. He e she. Aí, você viu que é ele ou ela. Tem. Aí, é has. Bom, espero que tenha ficado claro. Já deixe seu coração, seu comentário. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau. Tchau.